E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Não, eu não tô com sede, sabe que eu bato pau? Tô tranquilo, tenho oito horas para a parede, eu tô na pura calma. Sabe muito bem que eu faço improvisado, cê não atura, esse ano eu vou pro nacional e não é jurado que segura. Ok, é jurado que segura, olha meu parceiro nacional, sei que o clã está com sede, porque ele pensa que ela é rua. Sei que você tem, eu fico aparecendo oito horas na parede, você rimou com a parede e eu rimou na rua, vou sentar de toca. Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem ouvido, meu cotovelo tem boca. Tudo bem, sabe mano, então repara, seu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara. Sabe muito bem, meu mano, que eu animo essa plateia, seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmite meu sininho. Ok, meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo porque tá pra pra, minha rima é pipoco. Eu não preciso te acertar com meu cotovelo, porque a minha palavra já vale o soco. É por isso que eu faço hip hop, é batalha de rima, aqui eu tô avante, eu aprendi com a filosofia de rua. Que uma pancha encaixada vale mais que o soco do Bronx. Tudo bem? Cala a boca, mano, porque você sabe o bala. Sua bala trabalha o soco, só que eu desvio e te dou um pedala. Sabe, meu mano, que eu não paro, com o verso bom, o verso raro, claro que eu te dou um pedala. Só que rimado, meu mano, é um jogador caro. Pode crer, só que eu vou virar rei e eu vou na quebrada, porque eu já vim pra Feb. Você quer pedalar, então pedala, Robinho, depois da vitória vai te chamar Tebis. Por isso mesmo, que eu sigo aqui, fazendo meu freestyle, pode fazer essa parada. Só que é sobre comemoração, invoco o Neymar e o Thiago, faço a pose de quebrada. Sabe muito bem que pra mim você é uma ré. Então continua fazendo sua pose de quebrada, já que quebrada você não é. Aê, dá-me bem, foi ensinado pra tu, mano, o que é trap? É só rima, pula, pula, limpa, lança o treze. É, sem pegar, mano, agora no regime, mais um cu. É só rima, é a rima e o swing. Eu tô além da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você é entenda, eu sou rua, eu sou rima. Por isso que você tem muito a aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio. Você tem que tentar fazer, não falei que você é feio. Dizem que você não tá entendendo, meu mano, agora isso que eu te explico. Só que a favela também é estética, para os pivetes se achando bonito. Quando eu não tô entendendo o teu falo, mano, agora eu vou te dizer. É autoestima, você olha pro espelho e fala assim, amo você. Você tá ligado, mas já acredita, todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita. Mas tá ligado, nem questão de ser bonito, essa rima tá escrita. É não achar bonito fazer um feio e compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar de freestyle agora, vou te explicar como é no free. Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso. Com conteúdo, se ligue, cabelo cachinhado, eu sou maravilhoso. Demorou, você é um atrasado. Você é tudo isso, mas nem esqueceu que você tá esse seu ego inflado. Demorou, você tá ligado. Que agora eu tenho a resposta, deixa o nariz empinado. Você que tá atrasado com o peso, sua voz. Eu sou favelado e preto, mano, você já não sabe. Faço rima de bagulho louco, isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto, cê tem que entender. Não é ego, se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Meu amor, tá ligado, tudo aqui agora você não entendeu. Você falou que é favelado e preto, quem chutei bem com eu. Eu nunca julguei isso, você tá ligado. E nós já percebeu, realmente você fez o bolo. Mas divide a fatia, ele é todo seu. Palma, família, solta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco? Eu nem peguei nessa parada, eu canto e anima. Eu passo sempre rima improvisada, parece que eles não curtem rima. Qual foi, magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso, não é R.A.P. Você sabe, mas não dá de brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que começar a minha carreira. Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel. Como ganhar o primeiro round, agora eu entendo o Nel. Papo tem que ter meu papel, em cima dessa batida. Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida. Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o que, mas na hora eu não se senteia. Aí depois vocês não entendem, porque alguns mano não botam pra aldeia. Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro cê fala o que é mito. Mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a gomba. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem que roma. Quem sabe o que é o papo? Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida e te virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pegou a visão do meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Eu não quero ver as coisas, eles não entendem. Dizendo que reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se fala, já tem. Não fala nem fala, esse é seu empenho. Juta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de 2 a 7. Não me lembra de novo, não me lembra de novo. Eu não quero mais ter pelo peito. É essa forma que eu escrevo. Não tem por cedo na mancha cabeça. Não quero chegar que nem nessa casa. Só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, faz favor e faça. Juta com o Néo e vai lá 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 e vai lá. Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem, tira. Foda-se, leque. Quero saber de mais nada, porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira sua vida, cê escuta um bumbeque. Quando da minha vida eu escuto, é bumbeque, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe quanto foi? Escuta, é bumbeque. Quando o mano pra eu sou bom de minha vida. Não, 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 não. Sabe que agora eu tô puto. Cala sua boca, os adolescentes. O brebe vai ser um puto. Mas se você continuar assim, destruindo eles, vai achar que uma mulher tem ginga. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. E outra fita. Com certeza também é de favelado, mano. Pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a vira chussada. Fica tranquilo, mano. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro seu. Bastante? Mano, cê sabe agora que cê tá fudido. Só a roupa e o drip e o dinheiro no voto. Um preto bicho certinho. Fica fazer, tem mais ver, mano. Agora percebe que você segue. O chute do meu bairro trabalha aqui no meu show. Salvei minha favela. Parabéns por cê, vou te dar uma medalha. Cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá banhando. Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Aê, fica tranquilo. Pega o seu kit. Manda ele de volta. Lá para a parfete. Fala que tá caro, que não adiantou. Isso não ganhou em uma batalha de rap. Por favor. Parabéns por cê, vou te dar uma medalha de rap. Cê não é ninguém e já tá assim antes. E você é quem? O indigente já não sabe a contagem e a delinquente. Não me lembra, não respeite a mim se é a batida. Quando o Pio da Tena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá quinta hora, cê paga de braço. Mas vale, eu já sei que cê só paga de largado. Uma vida você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da Tena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap e cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu valor que não sabe quem sou. Eu sou o coiote da leste. Como não sabe quem sou. O meu nome se conhece. Conheço sem seu nome. Conheço você. Já vim com o microfone. Mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote. Calma o seu cu. Eu sou o caramelo. Vem, 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 vem.